E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. E no vídeo de hoje fazendo análise do PES 2023, atualização de junho. Eu gostaria de pedir quem for novo por aqui se inscreva, deixe o seu like, é de graça e me ajuda muito. Lembrando que eu vou deixar na descrição os links para minhas redes sociais e o link para o meu canal secundário. Então quem puder, dê uma passadinha por lá, se inscreva, me siga. Todo mundo sabe, inscrito que gosta do canal, assiste o vídeo até o final. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, trazendo mais uma novidade aqui. E o editor desta atualização é o Wally Games. Muito bem feito pessoal, atualização de junho barra junho. Lembrando pessoal que a meta de like para esse vídeo é 150 likes. Se assim que for batido, eu posso trazer tanto esse jogo em formato PKG, como trazer mais jogos atualizados. E vamos ver agora as atualizações de jogadores, começando pelo Manchester City. Vê que já tem um Halland ali. Se eu não me engano foi a última contratação. O jogador mais forte do Manchester City está com 90 de ataque. Manchester United O jogador mais forte está sendo o Cristiano Ronaldo com 96 de ataque. Como dá para ver, habilidades bem balanceadas, bem atualizadas. Passos em HD, penteado também. Uniformes atualizados também. Chelsea O jogador mais forte do Chelsea está com 90 de ataque. Liverpool O jogador mais forte do Liverpool está com 96 de ataque. Esse futebol aqui foi a pedido dos inscritos. Teve alguns inscritos aí que pediram o futebol mais focado em times espanhóis. Então está aí pessoal. Arsenal O jogador mais forte do Arsenal está com 90. Aliás, 83 de ataque. PSG O jogador mais forte do PSG é o Lionel Messi com 97 de ataque. Dá para ver aqui que Neymar caiu bastante, né? O gráfico dele. Está mais uma pena que Neymar tenha ficado tão fraco. Juventus O jogador mais forte do Juventus está com 89 de ataque. Barcelona O jogador mais forte do Barcelona está com 97 de ataque. Está no nível do Messi. Show de bola mesmo, pessoal. Até o momento o Messi estava sendo mais forte aqui dos times que eu já mostrei. O jogador mais forte do Real Madrid. O jogador mais forte do Real Madrid está com 92 de ataque. Nesse futebol, o Real Madrid está bem mais fraco do que nos outros editores, a meu ver. Flamengo, esse editor não é brasileiro, mas tem a promessa de estar o time mais ou menos atualizado com os gráficos mais ou menos também. Com o uniforme novo, então eu resolvi mostrar aqui para vocês. Já que eu estou testando junto com vocês, eu sei informar exatamente se está bem atualizado. O jogador mais forte do Flamengo nessa versão do futebol está com 85 de ataque. Meu amigo, está muito fraco. Infelizmente, time brasileiro aqui não compensa não. Cruzeiro O jogador mais forte do Cruzeiro está com 91 de ataque. Como dá para ver, o uniforme não está certo. Praticamente todas as faces, para não dizer todas, que eu ainda não vi aqui. Mas agora eu posso falar com propriedade, todas as faces aqui são genéricas, pessoal. Brasil Para finalizar, resolvi mostrar aqui a seleção brasileira para ver se está atualizado, como é que estão os gráficos aqui. O jogador mais forte da seleção brasileira está com 93 de ataque, e é o Neymar. Mas a maioria dos jogadores estão muito fracos, muito mal atualizados, pessoal. Vamos ver agora os times e seleções que fazem parte desse futebol. É isso aí. Mostrei todos os times aqui. Vamos escolher agora dois times para se enfrentar, para a gente ouvir a narração e ver o gráfico desse futebol. Olha aqui, PSG versus... Manchester City. Uniformes aí. Pelo de bola, eu vou com o primeiro mesmo. Condição física no máximo. Oh, rapaz! É o quê? Uma pokebola? Não, é obrigado botar. Sinto muito. Vou colocar aqui... Noite, inverno... E limpo, que são as melhores configurações do gramado. Tem uns estádios. Pelo nome, eu não vou saber qual é o do PSG. Para mim colocar, mas vou escolher aqui um que aparentemente ainda não trouxe aqui no canal. Bem diferenciado. Esse aqui é bem diferenciado, eu acredito que não trouxe não. Sansiro. É isso aí. É isso aí. Hey, pomerza. De manapunat, anda berada, percinta-semafouloi Indonesia. Induladia. Waktunya, tipo-oppa baga-pertama. Selamat menyaksikan. Kyle Walker. Gundogan. Kyle Walker. Gundogan. Chupa Moting Umban Manja Messi Marco Verratti Eles têm a bola Haaland A ótimo bloco lá, e é um jogador Umban Manja Messi Batalha para vencer a volta Messi Marquinhos E é isso aí pessoal, como dá para ver, futebol muito bem feito Acabei deixando a câmera do futebol um pouco mais baixa Justamente para mim ver a pokebola ali Eu achei show de bola Parabéns aí para a League Games Questão do time brasileiro, a gente já sabia que não era atualizado Tinha essa promessa aí Mas não atualizou não, eles trocaram somente o uniforme do Flamengo Que está o uniforme atualizado Alguns jogadores atualizados, mas as habilidades pessoal Triste demais, não compensa jogar com o time brasileiro Mas para os inscritos aí que estava pedindo Times europeu, futebol focado em times europeu, está aí Esse futebol está muito bem feito Ali Games, todo o futebol que ele traz, toda a atualização É muito bem feito, corrigindo alguns bugs Eu senti que nessa atualização aqui Ele acabou esquecendo, talvez não soube né E o Santos está bugado Você não pode escolher o Santos, senão trava Então quem for jogar ele aí E quiser jogar com o time brasileiro Não escolha o Santos Se escolher o Santos, o futebol vai crachar E aí não roda nada E é isso aí pessoal Meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui